Obrigado, Sr. Presidente, colegas parlamentares, eu ocupo essa tribuna nesse momento para fazer algumas questões que julgo pertinentes. Tomei conhecimento, recentemente, que o pinguço deu esfrega na ministra da Saúde e ela saiu chorando. Aí eu pergunto para vocês, colegas parlamentares, já está liberado chamar o pinguço de machista, porque um colega nosso está respondendo o processo porque chamou de ladrão. Então, também, os números da Dengue mostram que várias pessoas estão vindo a óbito por falta de estrutura e o pinguço se recusou a comprar vacina do Japão para depois tentar viabilizar pelo Instituto Butantan, não conseguiu e seis meses depois de atraso acabou adquirindo a vacina. Além disso, a morte dos Yanomamis aumentou em mais de 50%. Então, pergunto ao meu colega deputado Fraga, deputado Fraga, está liberado chamar o pinguço de genocida? Porque a gente não pode chamar de ladrão, mas e de genocida? Pode. E de machista, porque deu esfrega na ministra? Pode. Mais do que isso, reduziu o Bolsa Família, está perseguindo os pobres, está perseguindo o Uber. Será que está liberado chamar, presidente, o pinguço de perdulário? Para quem está nos ouvindo, o que é perdulário? Aquele sujeito que não respeita o dinheiro, que gasta absurdamente e tem uma ganância absurda. Viaja de maneira desmedida, com seus gastos absurdos, destruindo o Brasil e nos afundando numa dívida que vai ultrapassar um trilhão. E o pior, presidente? Você não vê uma construção, você não vê uma obra, você não vê infraestrutura, só se vê boquinha. Eu acho que o pinguço deveria mudar o nome dos ministérios, em vez de ministério do governo, ministério da casa civil, criar o ministério da boquinha, o ministério do ajeito, o ministério do arranjo, o ministério do jeitinho, porque é só isso que a gente vê nesse regime de exceção. Repito, um colega meu parlamentar está sendo processado porque o chamou de ladrão. Agora, nós passamos quatro anos ouvindo a esquerda cometer todo tipo de impropério nesse plenário, xingando todo mundo, depreciando todo mundo, distorcendo fatos, manipulando a informação. E agora, simplesmente querem tolher a voz dos parlamentares. E mais, esse ano vi um parlamentar agredir um outro colega ali nesse plenário e nada aconteceu. E querem nos cercear a voz. Então, pergunta André Fernandes, está liberado chamar o pinguço de ladrão? Está liberado chamar o pinguço de genocida? Porque é isso que ele está fazendo, assaltando o Brasil, destruindo a nossa nação e assassinando o povo brasileiro de todas as formas possíveis. E dentre as mais vis de todas, avacalhando a economia, avançando com a inflação e destruindo a estabilidade jurídica do país. Obrigado, presidente.